O que essa pessoa está pensando sobre você agora? A vovó cigana te responde, respira fundo, se concentra, mentaliza porque o que essa pessoa está pensando sobre você agora tem algum tipo, tá com ciúme, viu? Alguma coisa aqui que não gostou, tá? Tem algum ciúme ou tá se sentindo, sentiu que perdeu algo no momento, essa pessoa não tá num momento muito positivo ou perdeu alguma coisa, aí sabe quando o dia já não começa favorável aí vai escalonando naquela energia, chega no final do dia você só quer deitar, dormir, que recomece o novo dia, né? Então sai que essa pessoa hoje não tá num dia muito favorável então tem um acúmulo de negativo que talvez não caiba realmente você nesse momento nos pensamentos dele decreta, joga pro universo eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir eu posso, eu sou capaz, eu sou capaz, eu vou conseguir